Olá pessoal, Devanir do Criatório Alcântara. Hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre os ninhos das fêmeas para coleiro, qual que seria a posição correta de você colocar na gaiola e qual que é a altura também de você estar colocando na gaiola para poder evitar da sua fêmea usar o ninho como um durminhoco e evitar também a fêmea fazer as fezes dentro do ninho. Porque acontece muito em gaiolas de pessoas que estão tentando criar e às vezes não conseguem criar, porque o ninho é colocado em local errado na gaiola e acontece da fêmea fazer as fezes dentro e depois chega a época dela reproduzir, aquele ninho está sujo e ela não vai estar reproduzindo. Aí o que a pessoa vai fazer? Vai pegar o ninho, vai limpar, mas vai ficar aquele cheiro, aquele odor dentro do ninho. Aí tem muitas pessoas que vão e correm lavar o ninho. Pessoal, o ninho não se lava, entendeu? Ninho não se lava. Ninho sujou, está muito sujo, compre outro e coloque outro, entendeu? Não se lava o ninho. Então, você tem que achar a posição correta de pôr o ninho na sua gaiola de alguma forma que a fêmea não venha a fazer as fezes dentro do ninho e que ela não use o ninho como durminhoco. Então, qual seria a forma correta? O que você teria que fazer? Com certeza, o ninho tem que ser abaixo do último puleiro que tiver na gaiola para poder ela não usar o próprio ninho como durminhoco. Então, eu vou fazer esse vídeo, estou iniciando esse vídeo agora durante o dia e durante a noite eu vou voltar com o vídeo para poder a gente ver qual que é a posição das fêmeas, aonde que elas dormem, para poder a gente saber aonde nós vamos posicionar o ninho e os durminhocos também, para poder ela não fazer as fezes dentro do ninho. Então, você tem que saber onde a sua fêmea dorme. Todas elas, porque tem uma fêmea que dorme no lugar, outra dorme no outro, entendeu? Por não ter durminhoco na gaiola, elas escolhem algum lugar para ela ficar meio camuflada. Então, se ela camuflar em cima do ninho, se ela esconder ali, ficar penduradinha em cima do ninho e fazer as fezes dentro do ninho, o que vai acontecer? Vai chegar a época da criação e você não vai estar conseguindo criar. Eu vou mostrar agora, que está durante o dia, aonde que eu posiciono o ninho. Esta fêmea, pessoal, que eu estou pegando ela como amostra aqui, para poder a gente mostrar e ver o que nós vamos fazer para achar essa solução, é o seguinte, o ninho está na posição correta, certo? Vocês podem ver que ali está o puleiro e o ninho está abaixo do puleiro. Só que essa fêmea, ela está fazendo as fezes dentro do ninho. Não sei se vocês podem ver, olha lá, está o ninho cheio de fezes, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Pô, eu coloquei já o ninho na posição correta, que o ninho está, pode ver que este é o puleiro mais baixo da gaiola e ele está na frente da gaiola para evitar também, caso você colocar no fundo, evitar a largatixa passando na parede, qualquer bichinho que passar na parede, de ela não assustar. Então, o ninho correto é colocar na frente da gaiola. Então, ele já está no local correto. Mas ela está, ainda, com tudo isso, ainda ela está fazendo as fezes dentro do ninho. Beleza, então, à noite, a gente vai voltar aqui e vai ver aonde que ela dorme, que lugar que ela está dormindo, por que que ela está fazendo essas fezes dentro do ninho. Beleza? Então, nós voltamos à noite aqui, para poder ver a posição, aonde que ela está dormindo, para poder ver se a Nai acha uma solução para evitar isso aí. Beleza? Até daqui a pouco, hora de escurecer. Pessoal, já escureceu e eu estou aqui assistindo um joguinho aqui, e agora eu vou lá. Vamos ver o que está acontecendo lá no criatório, que as fêmeas estão fazendo as fezes dentro do ninho. Vou acender uma lâmpada aqui, para ficar muito escuro. Podem ver que já anoiteceu, né? E agora a gente tem que ver o que está acontecendo, que essas fêmeas estão fazendo as fezes dentro do ninho, por que que estão fazendo as fezes dentro do ninho e como resolver, né? Vocês podem ver, já está escuro, já está noite. E vamos chegando aqui no criatório. Vê que aqui está um brilho, vou acender a lâmpada aqui. Está um brilho, já está de noite. Bom, aí gente, estamos aqui no criatório e vamos ver o que está acontecendo, que tem fêmeas fazendo as fezes dentro do ninho. Essa aqui é a lírica, né? Que está fazendo as fezes dentro do ninho. Então, vamos ver que ela está usando o ninho como do minhoco. Aí, olha aí. Então, descobrimos, né? Então, é isso que está acontecendo. Por isso que ela está fazendo a fezes dentro do ninho. Ela não está dormindo no poleiro. Ela está dormindo em cima do ninho. Vamos ver se tem mais alguma dormindo em cima do ninho. Essa está no poleiro. Vê que ela está uma posadinha aqui atrás. Olha lá, olha lá. Está no poleiro. Essa está no poleiro também, mas ali não alcança, né? Ela pode fazer a fezes que não cai dentro do ninho. Essa também está no poleiro. Está bem escondidinha ali, olha lá. Lá no poleiro. Opa! Essa está exatamente fazendo a fezes dentro do ninho, né? Porque está com a bunda, olha, dentro do ninho. Então, vamos ver o nome dela. Está aqui o nome dela. Repsod. Então, está aqui, olha, fazendo a fezes dentro do ninho. Vamos ver onde tem outras. Tem essa aqui que está em cima do ninho em bola e está na reta também, né? Vamos ver o nome também. Seacide. Vamos ver se tem mais alguma dentro do ninho. Olha, tem essa aqui que está uma posadinha. Ela está tão posada que está dentro do ninho também, olha lá. Olha o carinha dela lá. Opa! Mexeu. Essa também vai fazer a fezes dentro do ninho. A divina. Então, pessoal, o que nós temos que fazer para resolver isso? Muitas fêmeas estão usando o ninho como dorminhoco. E isso não pode acontecer. Então, vocês viram que eu vim aqui à noite? Vi durante o dia que tem ninho que está aparecendo no dia seguinte com fezes dentro do ninho. Isso não pode acontecer, tá? Pode ver que elas estão todas quietinhas, que elas estavam dormindo, né? Já é à noite. O que nós vamos fazer para resolver isso? Dá uma olhada nessa fêmea aqui. Ela está com dorminhoco. Então, é isso que eu vou fazer. Para essas fêmeas que não estão dormindo no poleiro, eu vou colocar dorminhoco. Certo? Olha lá. Essa fêmea aqui. Está no dorminhoco. Então, são esses dorminhoco aqui que eu vou estar usando. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. São esses aqui. Quatro dorminhoco. E eu vou colocar nessas fêmeas que eu filmei que elas estão dentro do ninho. Tá? Eu já coloquei o dorminhoco nas gaiolas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem ver a lírica, né? O dorminhoco está lá. Do outro lado do ninho, para poder ela estar acostumando a dormir no dorminhoco. O que eu fiz? Eu abaixei um pouco o ninho. Aí, assim que ela começar a dormir só no dorminhoco, aí eu posso até subir o ninho de volta. Aonde ele estava, para não ficar muito baixo do puleiro também. Entendeu? Então, vamos esperar o dia de amanhã. Ela acostumar com o dorminhoco. Para poder ela também não assustar. Vocês podem ver que ela já está até subindo em cima. E ela vai estar escolhendo ali o local dela dormir. E ela não vai dormir mais em cima do ninho. Então, vamos tirar por exemplo a lírica. Que foi aqui que nós comentamos. A Repsode. Pode ver que o ninho dela já está aqui até mais baixo um pouco do que estava. Para poder ela acostumar dormindo no dorminhoco. Que nem eu falei. Depois ela pode subir o ninho no local adequado de novo. Tá? Então, está ali. Agora, essa aqui é a Seacid. O ninho bola já está mais alto que o puleiro, né? Então, pode acontecer ainda dela dormir no ninho bola e não lá no dorminhoco. Onde ela está nesse exato momento. Mas, vamos esperar também amanhã. E a outra é a Divina, né? Que ela está aqui também. Que ela também estava escondidinha lá atrás do protetor de ninho do Lino Ninhos. E ela estava escondidinha com a mira também para dentro do ninho. E está lá também, vocês podem ver o dorminhoco. Beleza? Então, vou deixar passar essa noite e amanhã durante o dia. Elas acostumar com o dorminhoco. Para poder também não perder o medo, né? Porque às vezes você coloca o dorminhoco. Elas... Seria um material diferente na gaiola. Elas podem também assustar. E essa noite ainda não está dormindo no dorminhoco. Mas, bem provável, amanhã todas elas vão estar dormindo em cima do dorminhoco. Beleza? Então, amanhã eu volto refazer o vídeo. Até amanhã. Então, pessoal. Dando sequência no vídeo. Vocês podem ver, ó. Esse aqui é os coleiros machos. Os filhotes. Então, ó. Ele está dormindo no dorminhoco. Tem um outro aqui. Também dormindo no dorminhoco. E vamos dar sequência no vídeo. Vamos lá ver onde que está dormindo a fêmea. Deixa eu acender uma lâmpada aqui. Que está tudo escuro. Aqui dentro de casa. Tem um outro também, ó. Dormindo no dorminhoco. E vamos dar sequência no vídeo. Vamos lá ver aonde que as fêmeas passaram a dormir. Depois que eu coloquei os dorminhocos na gaiola. E achar essa forma das fêmeas não estarem fazendo as fezes dentro dos ninhos. Então, está à noite, né? Essas devem estar todas dormindo já. E vamos tentar fazer o vídeo meio rápido. Porque agora aquelas acordes já saem comendo. Já saem pulando para todo lado, né? Vamos entrar aqui dentro. Deixa eu ver a lâmpada. Está bem escuro já. Elas estão todas já dormindo. Então, vamos lá ver. Essa aqui foi a lírica, né? Aquela que tem aquele vídeo no início que fez as fezes dentro do ninho. Opa! Olha que maravilha! Está dormindo no dorminhoco. Essa já não vai fazer fezes mais dentro do ninho. E já vai ser uma boa fêmea. E vai criar no ninho limpinho. Tá? Vamos ver as outras. Como que ficou? Essa é a Repsode. Olha lá, galera. Está também dormindo no dorminhoco. Então, eu já posso até erguer o ninho dela. Um pouco mais. Porque o ninho tem que ficar pouca coisa abaixo do puleiro. Tá? Vamos ver a outra. A Ciacide. A do ninho bola. Olha lá que legal. Dormindo no dorminhoco. Eu dei uma baixadinha também no ninho bola dela. Agora eu já posso erguer um pouquinho de novo. Tá? E a Divina. Onde está a dormina Divina? Lá no dorminhoco. Aquela que estava camufladinha. No protetor de ninho. Do lino ninhos. Ela estava camufladinha. Olha ela lá, dormindo no dorminhoco. Então, pessoal. O dorminhoco. Ele não atrapalha. A hora que você for soltar. O seu puleiro macho. Para poder galhar a fêmea. Ele não atrapalha. Porque a fêmea, durante o dia. Vai ser um momento ou outro só. Que ela vai ficar ali no dorminhoco. A maioria das vezes. Ela vai ficar nesses puleiros mais baixos. Então, a hora que você vir com o seu puleiro para galhar. Sem dúvida. A fêmea vai estar fogosa. Então, ela não vai estar no dorminhoco. Ela vai estar nesses outros puleiros. Que seriam esses três puleiros mais baixos da gaiola. Então, vai facilitar. O macho estar entrando para galhar. E ter a altura correta. Para poder ele peneirar. E vir a galhar sua fêmea. E a altura correta de você por um ninho. É essa daqui. Seria o que? Abaixo do último puleiro. Puleiro de cima. Abaixo do puleiro de cima. O mais alto. O puleiro mais alto. Você colocar o ninho um pouco abaixo. Para ela não usar o puleiro. O ninho. Como um dorminhoco. E não vir fazer as fezes dentro do ninho. Então. Resolvido. Acredito que vai estar ajudando muita gente. Então, pessoal. Vamos chegar no like nesse vídeo. Levei três dias para fazer esse vídeo. E estou fazendo com carinho. Para poder estar ajudando o pessoal. Então, curte mesmo o vídeo. Chega no like. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo nas outras redes sociais. Aquele forte abraço a todos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.